Parte 3 Parte 3 Parte 3 Anda pessoal ali sem... Não, mas primeiro anda a virar do lado direito, qualquer E assim fazemos isso Vê lá a controlar as horas, quando? Controla? É, controla aí Bora para aqui pessoal Ué, com coragem Não, 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 não Não, 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 não O que você está aqui? Para que é? Vá para lá, para aqui, David Quer ir para aqui? Acho que sim Pode ir, Juan? Não Vá para aí, Juan, vá lá Vá para lá Vá para lá Vá para lá Vá para lá É, não, não É, não, não É lá Oh, mas não querem ir, Juan, vá lá Não, não sei Andamos a brincar Andamos a brincar com o Pagoda Ok Fuuu São 15 minutos no intervalo 15 minutos? Publicidade? 18 Ei Fica Tem que ir Fiquei Vai Tira Fiquei Fiquei Mas não querem vir para aqui para lá direita? É Só Fiquei 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 Ok Eu, eu, passava! Epa! Olha! Imagina! Olha! Olha! Opa! 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 Olha que ranças! Sem medo! Este tipo nunca fui! E a que eu vinha! Olha! Escande a luz! Escande a luz! Mete a mão na frente! Não parece que a... Não! Estás bem quieto! Não! Estás bem quieto! Opa! 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 O repuxo. É para fazer a higiene. Não? Aqui há sapos. Bota-a para lá. Vamos ver. Ih, estás tendo maricas que está mal. Eu? Não, acho que isso faz aqui. Acho que estás a mato de carro. Não, mas é o... Está bom. Ah, bota-a para cá, bota. Abraça-te ao carro. Nunca estive tão profundamente aqui. E aqui ao lado direito, Juan, olha aí. Em frente. Bora. Tem que ser com muita força. Juan, anda para aqui. Anda para esta zona. Anda para esta zona. Anda lá, capitão. Capitão. Capitão Juan. Capitão Juan em frente. Está na zona uma coisa que viste lá. Estou na zona. Queres ajuda, eh? Já, duvido, duvido. Olha, está ali outros. Du, du, du. Dá-se até alguém. Está lá. Viste alguém? Capitão. Não. Não vejo ninguém. Está mal aí. E que parece uma cozinha, não parece? Está aqui. E que parece uma cozinha. No parece. E. Estou por diante. Estou aqui. Isto é aquilo que... Este é algo que simulizou assim. E a ne? Fantasma. Carapês. Vai-teu nesse? E... Só esse tipo que eu vou fazer? Não sei lá Puta Vamos Sim Deixa, deixa Deixa Pode, pode Por te Por te Por te Diz Diz ai... 想 have Cuidado Com um grit Hum Ahn Lamba Veja Nos dois treas no mesmo tempo Sim Quando é sempre trágico, isso aqui é os espíritos, os espíritos para o outro. Segura aí, para o outro. Está a filmar ainda? Está bom. Está uma graça. Cinema agora, bora. Boa expedição da Vitor.